Oi, eu sou Luziana Lully, Brasil, falando diretamente do Canadá onde cana não vá. E hoje vou falar para vocês sobre essa notícia que está rolando no Brasil. Muitos amigos e amigas, meu irmão mais novo, me perguntou se era verdade. E aí eu disse que não era verdade. Por quê? Porque está dizendo aqui na propaganda, a chamada é Canadá abre vagas para quem fala português. E aí eu fui procurar saber se é verdade isso, né? E é uma meia verdade. Por que meia e não meio? A aula de português. Meia verdade, porque é metade, não é uma de. Então, quando você usa um substantivo ou um adjetivo, adjetivo meia. É uma meia, metade de uma verdade, né? Então, é a metade de uma verdade. Meio, meio, né? Seria um advérbio, tá? Isso é meio, verdade. Esse é o modo que foi dito. Mas nesse caso é uma verdade pela metade. Então, o que acontece? Parecido. Mas vamos voltar para o assunto. É verdade e não é. Aqui é uma pegada, uma pegada para você se inscrever em algum lugar, né? Você já fica de antena ligada. Porque eu já disse, já cansei de dizer a vocês, aos meus amigos, ao meu irmão, a quem quer que me pergunte. Para você vir morar, para você ir migrar para o Canadá, se não for por causa de guerra, né? Se não for por causa, se não é o motivo, guerra, você fugindo da guerra, se você não está vindo como uma pessoa procurando abrigo político, né? Que às vezes nem consegue, mas se não for por casamento, né? Você pode vir para o trabalho, pode vir como turista, mas para trabalhar, ou você tem visto de trabalho, ou você tem visto de sua família veio e você veio para acompanhar. Ou você veio como casado com alguém. Três jeitos, né? E aí, vamos lá. Ah, como estudante, você pode trabalhar meio período, mas vamos a esse assunto. Tem que saber, em língua inglesa, se você vier como estudante, se você vier como visto de trabalho, se você vier como... Não sei se trabalho temporário tem isso, mas tem também o skilled worker, que é o profissional da área, né? A pessoa que fez um curso de... Deixa eu afastar aqui o celular para eu ficar fazendo barato. Para ser a pessoa, viu, fez um curso de encanador e essas coisas assim, você precisa saber ou inglês ou francês. E não é porque está tendo falta de gente profissional na área que vai mudar isso, não vai mudar, né? inclusive eles ficaram mais a regra de entrar no Canadá ficou mais rígida porque as pessoas canadenses estão reclamando quando vêm os estrangeiros eles estão colocando o salário lá embaixo para essas pessoas que vêm no desespero de arranjar o trabalho serem uma mão de obra barata enquanto os que estão aqui desempregados não conseguem a vaga porque não vão aceitar um salário abaixo aí você diz, ah, ele devia aceitar não, você não deve aceitar ser pisado tem uma turminha aí colocando na cabeça do povo que está tudo bem porque estão brigando atualmente no Brasil está tendo a discussão de ter dois dias de folga e cinco de trabalho muita gente que nem sequer está trabalhando está fazendo briga dizendo que o povo não quer trabalhar que o povo é preguiçoso você não sabe da realidade dos outros então a mesma coisa é aqui é uma meia verdade existe vaga, existe mas você tem que saber não só português não mas você também tem que saber ou inglês ou francês sempre existiram os programas para imigração aí indo mais abaixo vocês vão entender qual é a pegada escassei de mão de obra está lá LinkedIn é para você eu não estou tendo briga com o LinkedIn nada eu não tenho nenhum problema eu tenho até conta no LinkedIn a conta grátis, né mas tem aqui as redes não deixe de acessar a lista completa de vagas para quem fala português estão disponíveis no LinkedIn aí tem aqui inscrições aqui você clica e ele eu estou conectada no LinkedIn e ele não vai para a lista aí ele fala de mão de obra na Bélgica assim você clica e vai para outra coisa não tem nada a ver eu encontrei um primo da Bélgica e ele perguntou eu não estou dizendo que a Bélgica está ruim porque eu não sei não conversei muito com ele sobre isso mas a mesma coisa a mesma coisa que tem no outro eles colocam aqui também entendeu? e vamos mostrar aqui quais são as vagas que eles mostram para o Canadá, né que é áreas de tecnologia saúde, engenharia e construção civil não é assim, não você não vai entrar na saúde assim, não você vai vir vai ter que fazer um curso vai ter que revalidar o diploma não é só falar tem que falar inglês ou francês mas vamos lá continuando eu não estou lendo se vocês quiserem ler tem aí também no canal é só você pegar a chamada aqui trabalho Canadá abre vagas para quem fala português aí você procura e você acha essa lista que eu vou mostrar a lista que eles dizem é representante suporte técnico bilíngue tá vendo? bilíngue português inglês para trabalhar em Quebec né e em Quebec fala francês lembra? oficial de serviços estudantes WestJet a WestJet você não precisa entrar no LinkedIn você vai aqui WestJet aí que é uma uma empresa né empresa aérea tem outras empresas aéreas no Canadá né e você vai tem aqui quando abrir eu mostro né que é aqui no site deles mesmo não precisa ir para LinkedIn não eu não tô dizendo que não entra no LinkedIn mas não não é necessário tem aqui embaixo cadê lá embaixo ok e você sem saber inglês não ia achar isso cadê o work with LinkedIn não work with WestJet cadê porque se você não acha o work você vai e procura por work with que somos nós a WestJet tá começando no no na fama do Canadá agora porque é antes a mais famosa era Air Canada não tô achando aqui a parte de você achar o emprego com eles tem já meu site do é para lá work work with WestJet pronto aqui então aqui trabalhe com a WestJet aí aparece aqui aparecem as vagas que tem né para trabalhar com eles tem piloto tem o povo do voo né atendente de voo que antes a gente chamava Airbus hoje em dia o povo chama atendente de voo e tem o contact sentry o que significa a pessoa do telefone como é que você vai atender um telefone sem saber inglês ou francês e para atender telefone tem que ser fluente então assim essa conversa de só precisar português mentira mentira vamos lá outra companhia aérea a mais famosa que tem Air Canada Air Canada Brasil Brasil que eu botei Brasil com S que eu trabalhei com Air Canada você não precisa de uma terceira uma terceira empresa para mandar você lá você precisa fazer o seu currículo a tradução do seu currículo para você mandar para eles não precisa ser um currículo grande pode ser só uma página se você não tem experiência como aeromoça tem ou atendente de voo tem curso para isso e também tem treinamento deixa eu não quero que eles fiquem me mandando aqui e claro que tem que sempre ter o cara de turbante aqui para dizer que é inclusivo que ele traz que ele não se importa com a nacionalidade pode ver que no outro também tem olha lá as carreiras que tem para você trabalhar tem fulano do telefone que não estão dizendo qual a função deixa eu fechar aqui está perguntando se eu quero tem alguma aqui are you looking for a job aí vai dizer entendeu agora como é que você vai manda o seu resumé fazer o upload do seu resumé vou aqui botar o meu resumé é agora meu marido não quer que eu trabalhe lá não aí aqui depois de eu dizer upload você vai clicar aqui upload the resumé eu estou mostrando a vocês não é como é deixa eu ver onde é que eu não sei onde é que eu botei resumé resumé eu corri resumé atriz resumé resumé aqui se eu botar aqui aqui documento se eu botar em download aqui resumé aí eu clico no meu resumé tem também resumé resumido mas eu quero 2024 ele vai lá e aí eu boto submit aí eles vão olhar para que eu estou mandando o meu currículo eu mandei não desculpe nós não encontramos trabalho para recomendar para você então diga aqui qual é que a gente ou a baleta para eles se querem mandar para você não sei o que devol então afinar sua busca mas de qualquer jeito meu nome já está no banco de dados deles se surgir um emprego para mim mas eu não vou resumir não ver eu vou meu nome colocar afinal quais são os trabalhos que eles têm é location por exemplo eu quero trabalhar em Edmonton 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 I couldn't find a match to your personal job recommendation não encontramos um trabalho para para porque eu não disse o que eu quero então assim você consegue sim colocar e se você não conseguir ler né, se quiser que ele fale aqui, com sound, com som, entendeu? Ah, mas ele, o sound, ele tá botando aquele plucu, 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 então depois você bota o leitor pra você, mas enfim, são as áreas que tem, tá vendo aí, tem dentro de voo, o cara do... a pessoa que fica botando as malas, olhando as malas, a pessoa que fica lá, ela não sai de lá, fica lá na... que fica anunciando, que ela não se anuncia no voo, pronto, é essa aqui, né, então tem várias, tem várias opções de trabalho, mas é o que eu disse, é mentira quando dizem, aí eu peguei esse texto aqui, essa pergunta, assim, outros lugares, assistente técnico de saúde, anotador de dados de idioma, em português, mas você também precisa do inglês, conferência, conferente de mercadorias, que falam, que falam, intérprete, consegue dizer, a pessoa que fala inglês, português, português, fica aí traduzindo o que a pessoa disse, auxiliar de farmácia, precisa do curso de farmácia, eu já vi isso, a oferta de emprego, empregado de andares, teve 100 andares, né, armação de pera, que eu não sei o que é, eu acho que pegaram e traduziram, assistente de apoio pessoal, PSW, assistente de apoio administrativo, administrativo, educação continuada, para quem tem informação, for programa de línguas internacionais indígenas, você sabe uma língua indígena no Canadá? Existe, não só tem uma língua, tem o Kri, aqui na minha cidade tem mais de uma, tem Kri, tem Inuit, tem Métis, então assim, os que moram aqui perto falam Kri, eles falam, por exemplo, é tudo bom como é tudo bom, esqueci agora, só sei, menando, você sabe o que é que eu tô falando, tudo bom, é menando, então você não sabe, eu nunca ouvi isso na minha vida, né, eu moro lá, tô tendo onda, porque eles falam muito comigo pensando que eu sou Kri e eu não sou, não sou nativa, e aí perguntam se eu sou Kri, e aí eu aprendi com meu parede essa saudação, né? Tradutor, editor técnico, ah, se você for autodidata, você pode aprender também, tem outras, você olha as línguas dos nativos do Canadá, das tribos do Canadá, então essas são algumas das listas, mas como eu falei, tá vendo que precisa português e inglês, então assim, uma meia, verdade, aí eu fui procurar saber se realmente isso é verdade, né, se realmente tá com vaga, faltar, porque eu vi a notícia na televisão que tava faltando emprego, né, aí tem aqui, no CBC News, né, é Shortage, JavaScript, porque aí eu, pra ajudar vocês, vocês podem pegar esse texto aqui, mas eu vou mostrar pra vocês, temos aqui, eu peguei o Google Tradutor, tem a parte no Google Tradutor, tem aqui, você tem a parte de texto, tem a parte de imagem, você pegar uma imagem e colocar, pra ele traduzir o que que tá escrito na imagem, tem documentos, você pode fazer o upload dos documentos, ou você pode, que é subir, como tem gente que chama subir, não gosta da palavra upload, ou você pega o site, esse link aqui do site, copia, chega aqui e cola aqui, eu já colei, e aqui sai, em outra página sai a tradução, só que eu tentei tirar esse negócio aqui, e fica, fica mostrando isso aí, mas agora, então aqui, a escassez de trabalhadores qualificados, o que? É pago, aqui não existe educação gratuita, não existe, é pago, existe a única gratuidade, e é pra estrangeiro, quando, pra aprender inglês ou francês, não existe o programa, pra quem é, quem imigrou legalmente, quem imigrou legalmente, tem direito de estudar mais o inglês ou francês, dependendo do seu nível, se seu nível for até o nível 5, né, quem não fala muito, então você tem esse curso gratuito, mas, quem tem nível 6, que era o meu caso, quando eu cheguei pela primeira vez, eu já tinha assim, 10 anos de curso de inglês, né, só que eu tinha dificuldade de falar, com palavras que eu não conhecia, então, eles, eu, foi por isso que eu fui, meu nível era 6, pessoa que sabe, que consegue se comunicar com assuntos que conhece, né, então, assim, eu não falo de assunto que eu não sei, o caso é normal, a pessoa fala o que não sabe, mas a pessoa nem se arrisca, era o meu caso, mas, quando você começar a se arriscar, falar, tentar explicar o que você entendeu e tal, aí você já sai do nível 6, né, eu não sei se eu saio, se eu continuo, porque eu não gosto de falar o que eu não sei, eu não gosto de, não gosto de estar me arriscando em passar vergonha, eu não sou uma pessoa, atualmente, as pessoas dizem que eu não sou tímida, mas eu não gosto de ser, de, eu vou falar alguma coisa que eu não sei pra quê, eu sei de coisa, mas, enfim, aprendi a não dizer o que eu não sou, Então, a escassez de trabalhadores qualificados está afetando o bolso de todos os canadenses, todos os canadenses, né, só a empresa. Dizem economistas, o custo de muitos bens e serviços, bens e produtos, né, e serviços, está vinculado à disponibilidade desses trabalhadores sob demanda. Então, isso foi postado em abril, né, é que tem uma das maneiras pelas quais a escassez de profissionais qualificados contribui para a crise de acessibilidade, é desacelerando e aumentando o custo de construção de novas moradias. A escassez de Eduardo Lima, o cara é daqui do Canadá, mora no Canadá, então, assim, a escassez de pessoas qualificadas para trabalhar em profissões especializadas está piorando ainda mais. O aumento do custo de vida, desculpa, eu parei sem ser necessário. Dizem economistas e veteranos do setor comercial. Costumava custar 70 ou 80 dólares para alguém ir até a sua casa para fazer uma visita técnica só para dar uma olhada na sua máquina de lavar louça. Agora, você vai pagar o dobro, disse Mandy Renehan, fundadora e CEO da construtora Fresco. Fresco, oxe, construtora, mas a construtora Fresco também está em construtora. Lembra que tem um supermercado Fresco que eu sempre mostro para vocês que a pessoa procura coisa barata lá em nós. Então, especializada na construção de lojas de varejo, ah, lojas de varejo, então do Fresco mesmo. E não são apenas os proprietários que pagam o preço. Qualquer um pode esperar sofrer alguns impactos dessa escassez. Eu acho que ele é francês. Simon Godreau. É economista, chefe e vice-presidente de pesquisa da Federação Canadense de Empresas Independentes, CFIB. Bem, sediada em Montreal, logo vi, tirando com esse nome Godreau. Tanta letra para um pouco som. Da falta de mecânicos de transporte que aumentam o custo das passagens de ônibus e de avião, há escassez de cozinheiros que afetam os preços dos cardápios, desculpa, dos restaurantes. Tudo isso está interligado de maneiras de forma que às vezes as pessoas subestimam. É um mau momento para ser um consumidor e você quer que algo seja feito que envolva um profissional. Mindy Renehan, da empresa, falou... Ele disse que essas carreiras subestimadas não são apenas críticas para a nossa economia. Elas nos impactam como consumidores individuais também. Um relatório do CFIB descobriu que pequenas empresas canadenses perderam 38 bilhões de dólares canadenses. Não é americano não. Isso aqui está errado. Quer ver? Não tem nada de dólar americano na história aqui. Tem a tradução que saiu errada. Aqui. Perderam 38 bilhões de dólares canadenses. Está certo, eu entendi. Então, em oportunidades de negócios devido à escassez de mão de obra em 2022, com o setor de construção civil arcando com a maior parte. Manda Renehan, cuja empresa fica em Burlington, Ontário, diz que os profissionais qualificados sempre receberam bons salários, mas com menos pessoas para fazer o trabalho, os salários dispararam. Isso aqui é uma mudança. Manda Renehan, fundadora da... Então, assim, não vou ler mais nada porque, assim, hoje, o primeiro-ministro, hoje, dia 22 de novembro de 2024, o primeiro-ministro, Justin Trudeau, porque a eleição está perto, não, eu não sou contra ele, eu só achei errado, que tem compra de volta aqui, ainda tem compra de volta. O que é que eles fizeram? Ele disse que, agora, quando vier dezembro, dia 14 de dezembro, alguns itens vão perder, por enquanto, só nesse período de dezembro, do dia 14 de dezembro até março, eu acho. Acho que é março, né? As férias, né? Férias de inverno. Vai ter uma... vão ter 5% de taxa de impostos, no caso, em cima de alguns, alguns produtos, não são todos. Por exemplo, os valores de Natal vão ter 5% de impostos, né? Algumas comidas de Natal também vão ter alguns impostos. Então, assim, eu não estou dizendo que eu sou contra imposto, não. Só que tem o preço das coisas, tá? Não é o imposto que está aumentando, é as coisas estão aumentando, né? O imposto é importante por quê? Porque com ele você vai pagar, o governo vai ter que pagar mão de obra, por exemplo, né? Alguém tem que pagar, né? Então, assim, por isso. Mas, assim, também não estou muito alegre com o imposto, né? Então, comida não tem imposto. Eu não sei que seja comida já feita, né? Assim, quando você pega um prato feito, aí tem imposto, né? Pelo menos foi o que explicaram hoje. Então, assim, é uma meia-verdade e não é necessário de você entrar no LinkedIn, se quiser, entre, para achar emprego. Aqui, eu tenho o... Eu entrei, né? Para mostrar para vocês, mas eu procurei aqui, vaga do Canadá. Era para ele mostrar logo. Eu estou tentando aqui para mostrar para vocês. Não estou vendo essas vagas que você se cadastrando com eles, vai ter. Curso. Você não quer curso, você quer. Aqui tem piloto. Para ser piloto, sabe quantas aulas? Pelo menos quantas aulas você tem que ter? 24 horas aulas. Cada aula, cada voo, cada aula de voo, está custando há muitos anos atrás mil. Eu não sei onde você mora, mas era assim. No passado, há mais de 10 anos atrás, era mil. Eu não sei atualmente quanto é que está. Então, 24 horas, aulas de voo, dá 24 mil. Eu posso até mostrar para vocês. Então, tem aqui. Como é que é? Qual é? Vaga, exertar, internação, não diz. Tem um monte de coisa que você vai procurar aqui. Mas era para aparecer. A vaga do Canadá, como estão dizendo. Mas você vai achar um monte de gente querendo enrolar você. E é isso que você vai achar. Ok? Mas agora... Deus, senão eu perco o foco aqui no assunto. Então, se você quer uma dessas vagas aqui, qualquer vaga aqui ou outras, né? Você tem que saber inglês ou francês. E eu não estou falando isso para vender produto para vocês, porque eu não estou dando aula de inglês para ninguém. Eu não estou vendendo aula de inglês para ninguém. Poderia? Poderia. Eu sou formada. Eu sou formada. Eu tenho pós-graduação. Eu sou formada em letras portuguesas e inglês. E sou especialista no ensino de línguas maternas, que é o português. Língua estrangeira. Qualquer língua estrangeira que eu souber, eu posso ensinar. E literatura. Agora, com uma universidade, eu só posso ensinar português, inglês e literatura, dos dois, né? Literatura e linguística, né? Filosofia. Eu posso ensinar. Porque eu estive na universidade. Entendeu? Mas eu não estou tendo a vender isso para você. Eu estou dizendo para você. Cuidado. Você tem que procurar a fonte. E fonte, por exemplo. Você tem que saber se você vai trabalhar em outro país, você tem que saber o idioma daquele país. Bora ver se nesse canal aqui mostra. Não há cozinheiro suficiente na cozinha. Somando a crise de acessibilidade, a vida da habitação. Cadê? Cadê a lista de vagas? Não estou vendo a lista de vagas. Entendeu? Aqui está falando que está em crise. O Canadá está em crise. Está. Estamos em crise, né? Não só crise de emprego, mas crise habitacional e crise de segurança. Até um cara da segurança pediu demissão hoje. Diz que vai se aposentar. E aí o povo ficou, o povo ficou perguntando a deitar. Por que será que ele? Será que ele foi por causa daquele cara que eu falei para vocês? Mataram o cara. Porque disseram aí. Olha, o cara que assaltou aqui, que fez e aconteceu é negro. Eles, o primeiro negro que encontraram na praça, meteram bala. O cara estava de mãos para cima. Aí depois chegou a notícia para eles. O cara está vestido de azul. E o cara que mataram estava vestido de branco. É, meu filho, é assim. Complicado. Tem também o caso da mulher. Uma mulher pegou uma criança. Foi andar de barco. Não sei onde. Não sei se foi aqui. Foi aqui. No Saskatchewan River. Sei lá. Foi no Rio aqui da Iabeta. E aí o barco virou. E a criança caiu dentro da água e morreu afogada. E a pessoa, a mulher, que levou a criança, não morreu afogada. A investigação descobriu que foi proposital. Foi criminoso. Mas não diz o resto da notícia. Acho que está com dois meses essa notícia. Já está até gelada. Agora não tem nem como uma pessoa cair ali. Ninguém vai andar de barco agora nesse frio. Por isso que eu estou aqui depois de estar frio. Agora vai, então. Então, é isso. Eu acho que eu falei já o suficiente. Já estou indo para outros assuntos. Mas aqui, o CBC tem emprego. O nosso CBC tem emprego. Não é o CBC. Quer ver? Tem assim. Work with join us. Or work with us. Para quem é o CBC. Para quem fez jornalismo. Não é o meu caso. Aqui, cadê? Eu digo e tenho que provar. Cadê a volta? CBC. Jobs, tá vendo isso aqui? Job é emprego. Você clica aí e tem emprego. Assim, sem saber inglês, sem saber francês, não adianta, você tem que saber. Então, vagas abertas atualmente e oportunidades futuras, que vagas abertas. Aqui tem um monte de vagas abertas, né? Que ordenador, não sei o que você quer. Mas vocês sabem que é um jornal, você precisa, é repórter, é editor, é imune, pega, tem vagas. Vídeo de jornalista, serviço em inglês, mas aí eu vou colocar aqui onde eu tô. Tem a distância. E tem aquela distância. Não sei quantos miles, eu não sei onde. Deixa eu botar aqui em Edmonton mesmo, porque eu não quero trabalhar num lugar. Edmonton, tem duas vagas. Tem duas vagas pra Edmonton, tem três vagas pra Calgary, 25 vagas em Montreal, tem vagas de emprego, né? E a distância, onde é que tem? A distância. Edmonton, vou demorar de novo. Edmonton. Eita, mas não vou botar meu CEP aqui. Deixa eu botar um CEP qualquer que inventa. T, mas só tem. T, 7, W. Peraí, não tem um. Deixa eu ver, dá um tal, Edmonton. Eita, mas só vai trabalhar num tempo. Então, tudo um ZIP-coded, um ZIP-coded num tempo. Pega esse aqui, vou botar aqui. Você picou o dedo de jaz para a avenida, a avenida mais paulera do Hidalgo da África. Você vai se procurando trabalhos. Tem trabalho de gerente do programa e apresentador no domingo. Uma pessoa apresentando no domingo, no verão, que é quando todo mundo está em folga você está lá trabalhando. Tem 22 lugares para você trabalhar. Então é isso. Tem várias, se vocês, em futuras oportunidades também, tem aqui. Eles vão dizer onde é que você quer. Enfim, estou fechando aqui. Tem também para cinema, televisão, essas coisas. Tem várias vagas. E aqui no linkadinho a gente não viu nada. Nada de vagas. Aqui vagas. Você tem que criar um alerta. O que cargo você quer? Sei lá. Não sei o que cargo. O que é que eu coloco professora? Não. É... Sei lá. Não sei lá. Não importa. Não importa. Vaga a distância. Tem tanta coisa. Pois é... Não faz ideia de uma coisa para procurar aqui. Enfim, obrigada por ter assistido. Espero que eu tenha esclarecido bem. Obrigada por ter assistido. Beijos! E fiquemos com Deus. Espero que não tenha faltado nada do que eu queria dizer, mas está aí. Vaga tem... Jaubeca. Aqui é LMIA, que é esse LMIA, é trabalho para estrangeiro. Tem Temporary Job Workers. Então, esse trabalho aqui é para quem quer o trabalho para imigrar, a nível de imigrante. Então, você procura o Job Bank e você acha. Aí você entra em contato com a empresa e a empresa vai ajudar você com o emprego. Você e a empresa que você vai ser contratado, dá entrada com os papéis para você vir trabalhar aqui. Esse LMIA significa Label Marked Impact Assessment. Então, acesso... Como é o nome? Acessamento ou acesso ao impacto do mercado de trabalho. Que a pessoa lê daqui para cá. Ao contrário da tradução, né? Ok. Avaliação ou acesso ao impacto do mercado de trabalho. Então, acessamento ou avaliação de impacto do mercado de trabalho. Vai lá. Então, vamos lá. Você clica aí. E nesse site, você tem... Aí já está mostrando o negócio de... Quando mostrar a estrangeira, já mostra a fazenda. Porque é para a pessoa trabalhar em fazenda. Mas nem todo mundo vai trabalhar em fazenda. Tem outros empregos, né? Então, você vai na procura, vai pegar o resultado, vai ver o emprego e vai mandar seu nome para lá. Por exemplo, eles estão dizendo Mark Farmer. Mas tem outras áreas. Aqui. As áreas. Trabalhador de... Como é o nome? Negócio de vinho. Então, não sei se tem que ter experiência. Deixa eu ver. Fazenda de leite. Supervisor de fazenda. Fazenda de vegetais. Aí você quer escol... Aqui, esse aqui tem Alberta, tem British Columbia, Manitoba, New Bronxwich, Newfoundland, Labrador, New Territories, que é frio pra caramba, Nova Escócia e Nunezute. Tem pouquinho por rio, porque Nunezute fica lá em cima. Tem aqui o mapa para você ver onde é. Eu estou nesse daqui. Tá vendo aqui? Aqui é de monto. Ou aqui é Alberta. Se eu clicar aqui, vocês vão ver, é Alberta. Tem aqui mapa interativo. Se você... Vamos lá. Você quer... Aqui é o Pacífico, o Oceano Pacífico. Pra cá é o Oceano Atlântico. Então, você quer uma coisa perto do Oceano Atlântico. Bora dar um zoom aqui pra ver. Aí, perto do Oceano Atlântico. Não, mas eu ouvi falar que tem muita gente que está dando bem em British Columbia, Vancouver, que tem mais vaga do que todo lugar. Mas lá a vida é mais cara, né? Ou então, Toronto. Eu ouvi falar de Toronto. Toronto é perto da capital do país. Eu quero ir lá. Eu não achei lá em Toronto, aqui, porque tem muita gente lá já. Então, vamos lá, Alberta. Primeiro, Alberta, porque eu estou em Alberta mesmo. Eu vou mostrar a Alberta. Então, construção civil, supervisor de fazenda, né? Ah, mas eu não vou escolher nada, não. Eu não vou escolher o lugar, não. Ou qualquer um. Então, qualquer um tem 11.572. Eu já estava terminando o vídeo agora com esse mesmo. Vamos dizer que eu quero... O inglês tem 11.482 vagas. O francês, 337 vagas. E os dois, 20 vagas. Sim, no lugar que precisa da ajuda. Mas eu não vou escolher isso, porque quanto mais você escolhe, menos começa a diminuir a quantidade. Salário anual, não sei o quê, não sei o quê. Não vou escolher o salário. Bora aqui. Se você já deu entrada no LMA... Ou, se eles deram. Você não quer uma pessoa que está pending. Olha aqui, 10.745. Esse pending aqui significa que a pessoa deu entrada no LMA, a empresa que está oferecendo emprego, mas ainda não foi aprovada. Mas a gente não quer isso. A gente quer a empresa que já foi aprovada para contratar estrangeiro. Clica aqui, que aí vai desaparecer os que querem enganar as pessoas, né? Deixa eu fechar aqui para ver quais foram que ficaram. Tira o nome Edmonto, né? Sobraram aqui, cuidador de criança, acontador, recrutamento, consultor de recrutamento, trabalhador de fazenda de frutas, trabalhador daquelas estufa, que é greenhouse, que a gente chama aqui, mas é aquela que bota... Aqui está frio lá fora, mas lá dentro está um bom ambiente. Supervisor de fazenda, trabalhador de fazenda de grãos. Aqui, eu tenho certeza que o povo fala espanhol. Não, é trabalhador de suporte da casa. Eu acho que deve ser até para trabalhar dentro da casa. Atendente de restaurante, não sei se é garçom ou se é só atender o povo, assim... Porque tem aquela pessoa que atende assim, você entra e ela vai arranjar o lugar para você sentar. Não é garçom. É o atendente que vai receber o... Você tem reserva aqui, e lá, 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 lá... Tem que saber inglês. O personal care que é o cuidador, né? O outro cuidador. O cuidador de criança, hein? Nene, que é a babá. Supervisor de farmácia. Desculpa, de fazenda. fazenda de fruta pode notar que a maioria é fazendo tem também de bebidas pessoa dá limpeza eu vou publicar esse vídeo hoje porque aí eu mando esse vídeo para os meus amigos e eles procuram essas vagas que eu estou dizendo que foram colocadas quando é que foi colocado? em outubro em outubro que essas vagas foram colocadas aqui ainda está lá a vaga açougueiro, você que fez curso de açougue eu tenho experiência com açougue está aqui, você também pode escolher aqui, sem experiência eu quero um emprego que eu não tenho experiência não que eu estou fazendo, sei nada sei nem para onde vai tem trabalho remoto aqui tem híbrido tem trabalhar na estrada também, on the road eu não estou achando sem experiência acho que aqui vai ter que ter experiência mesmo para trabalhar nessas vagas agora o povo da fazenda o povo da fazenda é temporário, ele não tomece a pessoa tem experiência ou não entendeu? aí vamos dizer show more results mostre mais resultados lembra que eu falei que tem 800 vagas não dá para apiar e querer abelha aí vamos dizer você quer uma dessas coisas mas precisa saber se precisa ter conhecimento conhecimento por exemplo, quem trabalha com galinha aqui fazenda de galinhas vai lá está tendo está tendo o caso de gripe aviária aqui no Canadá aqui é de abelha vai lá ganhando 17 a 22 a hora eu acho que vai ser 17 para ser negociado não adianta você está querendo ver você não vai negociar nada olha lá eu cliquei sem querer no técnico de apiário então o que você precisa? inglês não precisa nem no degree certificado ou diploma tem que ter 2 anos de experiência 3 anos com apiário ok? que técnico o cara é conhecedor do assunto bora lá atendente de comida o fulano que atendeu de comida aqui do Ontario é lá em como é o nome? perto de Toronto Ontario é o estado onde fica a província onde fica Toronto carpinteiro cotador de carne não é todo mundo que sabe cotar carne por isso que ganha 29 dólares a hora não é qualquer um faço curso no Senai não estou fazendo propaganda no Senai mas é um curso reconhecido não é qualquer coisa é tecnologia esse aqui é o fulano que bota piso pode ser piso de madeira piso, piso qualquer é trabalhador de apiário não precisa ser o experto no assunto para ver então se precisa apiário é negócio de abelha cuidado se não tem alergia se tem alergia nem aparece então desde aquilo que tem vaga não diz se precisa de experiência mostre mais detalhe um ano a dois anos de experiência mas eu quero um emprego que eu não preciso saber de nada a pessoa que lê poxa, não precisa saber de nada a pessoa que lê, poxa, não precisa saber nada tem que ter um ano a sete meses tem um mês a sete meses de experiência diz que tem experiência e fim mas é pra babá tem que ter ensino médio completo o trabalho da babá é trocar fralda responsabilidade da casa na ausência dos pais ou seja, limpar a casa que isso aí nenhuma babá ia fazer né sinceramente dar banho na criança dar disciplina para a criança de acordo com os métodos pedidos pelos pais instruir as crianças para a higiene pessoal manter o ambiente seguro na casa e limpo organizar as atividades e jogos das crianças preparar a nutrição a comida ou seja, você é uma empregada que não existe isso aqui no Canadá não existe uma pessoa que cuida da criança e faz a comida limpa a casa e assim é um absurdo estamos regredindo nesse emprego aqui não é mais? se você quer você quer voltar isso é uma regressão nos direitos trabalhistas mas é estrangeiro né então você que sabe então eu já mostrei para vocês não digam o que eu disse para vocês olha esse emprego não se você quiser vá para o emprego de limpeza limpeza leve está dizendo que é leve não sei se é onde é essa limpeza leve duas vagas vou pegar esse endereço aqui para vocês verem vocês botam no Google Map para achar onde é é aqui nesse lugar é o endereço isso que é Saskatchewan não estou dizendo que é nessa casa estou dizendo pelo endereço é nesse lugar aqui Google Map Wayburn então fica aqui nessa rua vou botar um zoom na outra então pode ser seu teu pode ser qualquer lugar aqui desse pelo serp você acha é outro pega aqui o serp joga aqui e pronto é aqui nessa rua aqui aí acredito que seja nesse hotel aqui Holiday Inn um hotel de vira de estrada pode ser aqui também não é roubada é verdade tem duas vagas de emprego como também saúde saúde tem e paga de 17 dólares de 30 a 35 horas por semana quanto é 30 a 35 horas por semana? seria vamos dizer 30 dividido por 7 da 5 horas por semana que eu acho que é mentira eu acho que a pessoa vai trabalhar um pouquinho mais mas assim 5 horas por semana para ganhar 17 dólares eu estou achando que esse vídeo está ficando muito comprido mas é essa dica que eu dou para vocês e eu vou colocar o link do Job Bank na parte de emprego para emprego para LMEA que é para quem tem para essas empresas que são autorizadas é approved para contratar estrangeiro ok? para vocês não dizerem que a gente que eu estou ensinando igual os outros que fica dizendo mandando você caçar por aí pronto tem aqui aí a empresa você vai entrar em contato com a empresa e a empresa vai ajudar você com o processo se vocês não entrarem em contato com a empresa e a empresa não ajudar você no processo que eles têm que mandar para o governo dizendo que você vai trabalhar com eles se eles não se você não fica em dúvida você manda um e-mail para mim eu vou deixar o e-mail aqui disponível embaixo na descrição do vídeo e aí você acha aí você me pergunta que eu digo o que o que eu posso dizer o que eu conheço né? ou então você pergunta quem você confia né? eu estou dizendo porque eu não tenho não estou ganhando ninguém daqui eu não sei não conheço ninguém dessa lista né? meu trabalho é ganhar com YouTube que eu ainda não estou ganhando entendeu? eu preciso chegar a mil inscritos eu ainda não cheguei eu ainda estou em 700 e 10 então é isso mas é cantar com fé eu ouvo porque a fé não costuma falhar eu já disse o poeta Gilberto Gilberto beijos e fiquemos com Deus agora sim vou parar por aqui porque já está grande demais o vídeo que eu acho que já está que eu estou ganhando agora sim eu já estou ganhando eu já estou ganhando eu já estou ganhando eu já estou ganhando